Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de mais nada quero agradecer o apoio que vocês vêm dando ao canal Já estamos quase chegando a 980 inscritos, acho que logo logo chegamos a mil inscritos e quem sabe Eu faço uma live que tantos me pedem, né? E se você ainda não conhece o Twitter, né? Twitter do canal, aqui no primeiro comentário vai ter todos os links que estariam aqui na descrição Beleza? É, tem algumas tretinhas aí com o YouTube e tal, então no primeiro comentário tem todos os links Twitter, Facebook, Twitch, enfim, vai estar aí e entrem lá no Twitter e vai ter uma enquete perguntando Se vocês querem uma review do beta do novo Deepin, isso, entra lá, vote, beleza? Isso vai ajudar bastante. E não se esqueçam do ritual, já deixa o like, se inscreva, beleza? Se você já é velho de guerra, já deixa esse like maroto aí, beleza? E aos novatos, muito bem-vindos. Bom meus queridos, hoje é um vídeo patrocinado, vamos dizer assim A Bonobo, Bonobo, isso, Games me licenciou, vamos dizer assim Me presenteou com dois games que marcaram a minha adolescência, vamos dizer assim Que é o Need for Speed O que eu vou estar mostrando hoje, né? É o Need for Speed Most Wanted Que é um dos... Cara, tirando o Underground, né? Um e o dois, esses foram os melhores que eu já joguei, beleza? Então, eles fazem o port, né? Igual a Feral Interactive Games fazem com os games, né? Tipo, Tomb Raider, Mad Max, né? Então, eles pegam esses jogos antigos Que eles conseguem comprar as licenças, né? Por volume e conseguem fazer esse port, né? Muito legal, então eles portam pra Mac, pra Linux E eu vou estar utilizando hoje no Linux, isso No Ubuntu 18.04 LTS com o Gnome Beleza, meus queridos? Então, aqui também no primeiro comentário Vai estar o link pra vocês estarem lá Vendo o precinho É um precinho muito justo, beleza? É um jogo de 2007, né? Mas, vale muito a pena, beleza? Então, bora lá pra gameplay Olha aqui, meus queridos Que coisa mais linda Essa abertura do game Olha Olha que coisa linda Coisa linda de jogo Ó Pra 2005 Isso era a coisa mais linda que se tinha Ó, ó, ó Deixa eu tirar o mouse aqui, ó Que nostalgia, galera Ó Ah, meu Deus Que bom que o pessoal da Bonobo Portou, velho Isso aqui é muito bom, velho Muito bom mesmo Ó Bom, bora lá pro menu Ai, vamos só dar uma Dachadinha aqui no som Vamos baixar aqui Vamos ver se já tá no áudio Vamos baixar aqui um pouco Pra não atrapalhar Aê, boa Vamos só conferir aqui os controles Aê, beleza Chor de bola Bom, bora lá pra corrida, né, meus queridos? Ô, coisa boa Eu Fico feliz de estar Trazendo esse tipo de conteúdo Bacana aqui pra vocês Beleza Aqui uma corridinha bem rápida Beleza Ah, vamos pôr aqui um random Golf Bora lá, então E Bora correr, ó Hum, que coisa boa, velho Ah, me dá, ó Isso aqui é muito bom, velho Muito bom mesmo Ó Só conferir aqui Eu acho que é pra estar com os Os volume aqui bem Deixa eu ver Gameplay Tá, tá, tá Vamos pôr aqui o som Não, não é controle, tio É burro Som Vamos ver aqui Aê Aqui, acho que agora tá Tá bom E bora, 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 bora Vamos go Três voltinhas Só de leve Eita Tinha um pernilongo aqui Vamos lá Ó Os gráficos estão muito bons Certo Aqui o porte ficou uma coisa Delicinha de se jogar Eu que sou barbeiro mesmo Sai daí Sai daí Fia da mãe Aqui Coisa linda Eita Eita Empati quase Vai Sério Tá uma coisa linda De se jogar isso aqui Aqui o efeito de De tempo Achei da hora Ah, o cara já derrubou aqui É um barbeiro mesmo Pior que eu Vai pôr aqui um pouquinho De speedrun Aqui O carro ainda tá sem muito preparo É só uma corrida Né Como é que fala Só de demonstração mesmo Né Então Ai Consegui Então eu não vou ficar aqui Mexendo muito Eu só queria mesmo Tá Mostrando aqui Como que o porte da Bonobo Está Uma delícia De se jogar Beleza O pessoal fez um trampo Da hora Certo Os caras Ó Deixa eu falar pra você Fez uma coisa Que Tava faltando Né Tem aí a Feral E tal Mas esses portes antigos Aqui Eu acho que Tava faltando mesmo O pessoal Abraçar de vez Aqui o Linux Né Tô confundindo aqui Os controles Meu pai Então eu acho que O pessoal aqui acertou Nessa Ai Nesse porte Beleza Link do jogo Pra você Tá comprando Certo Eles estão vendendo Lá na Na Bonobo Beleza Então Se vocês curtiram Dá aquele apoio Lá pra empresa Beleza Eu que sou Um Pedbrek Aqui Mas vão lá Na loja deles Beleza Eles são super confiáveis O pessoal Dá um atendimento Nota 10 Beleza Então Pode ir Porque eu Conheço os caras Os caras são gente boa E dar um pequeno Spoiler O próximo É o Need for Speed Carbon Isso Vou fazer aqui A instalação dele Olha Estourando o posto Isso é coisa linda Vou Tá instalando ele aqui Beleza E vou Tá trazendo O Carbon Aqui pro canal Beleza O Carbon Acho que é de 2007 Se eu não me engano Não Não é esse Eu quero usar esse Vamos estourar o motor Aqui de Nitro Vem cá Vem cá Vem cá Cacei Esse é meu Já era Vem cá Eu tô em primeiro Caramba Nem vi Ih Ó Que só E os gráficos Ó Tá Tá tinindo Não tem Tem muita Perca de De pacote De frame Ah Fia da mãe Sai 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 Então O port ficou muito bom Vocês podem ver Que Que o gráfico Tá Tá show Tá chupimpa E vale E vale o preço Isso É É É reconhecer o trabalho Dos caras Beleza Os caras Me 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 deram Essa Essa versão Aqui do jogo Que eu tava trazendo Aqui pra vocês Beleza E É Uma Grande Satisfação Bom meus queridos É isso Uma gameplay Rapidinha Aqui Só pra mostrar O quanto Que Dá pra trazer Jogos pra Linux O pessoal da Pessoal da Feral Faz isso Com Tomb Raider Com Mad Max Com Uma porrada De jogos Que vocês Podem ir lá No site De eles Verem Beleza E agora Bonobo Trazendo Esses Games Antigos Tem o Need for Speed Most Wanted Tem o Carbon Eu já vi Os outros Tomb Raiders Os antigos Tá com Port Beleza Tem o Crysis 1 Também O GTA San Andreas Também Eles estão trazendo Port Beleza Eu vou ver se eu consigo Trazer Aqui pro canal Beleza meus queridos Espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueçam De ver aqui No primeiro comentário Vai estar todos os links Certinho Beleza Então Espero vocês Até uma próxima Um grande abraço E tchau